Eu sou Vinícius Coelho, tenho 17 anos, sou do bairro do Moldubim e sou estudante. Sou Azu Yane Albuquerque, tenho 17 anos, sou do Genibaú, sou estudante e jovem aprendiz. Mas, para mim, eu acredito que aquilo que não vai lhe acrescentar também não vai fazer falta. Então, consumir com responsabilidade é você gastar a sua questão financeira com o que é necessário. Aliás, nós estamos em tempos que não podemos gastar com algo que não é necessário. Eu acredito que consumir com responsabilidade é uma tarefa não muito impossível, mas é uma tarefa que tem que ser colocada em prática. Eu já me preocupei muito e tento me... Não portar algo que demonstre que eu tenho algo valioso. E celular, sim, procuro sempre o que se eu perder, o furto, não venha me fazer tanta falta, não venha me abalar de alguma maneira. Eu já cheguei a não usar relógios, óculos ou, às vezes, ando sem o celular mesmo, por medo da violência. Hoje em dia não existe território seguro, território perigoso. Isso já está uma confusão. Não existe mais isso. Qualquer território pode, sim, ser um perigo. E não existe cara de meliante, não existe cara de mocinho. Qualquer um pode ser vítima e qualquer um pode ser ocupado. O jovem agora em Fortaleza, ele está tendo a chance de ter uma alma bem mais jovem mesmo, podendo praticar esporte, podendo fazer aquele curso que ele gosta, podendo dividir o seu tempo do dia entre escola, diversão e um estudo a mais, para que ele venha a se profissionalizar. Fortaleza tem bastante instrumentos de serviço para os jovens. Basta o jovem ir atrás, conhecer e ele vai ver que existe, sim. Hoje em Fortaleza, então, existem bastantes locais jovens. O que falta em Fortaleza para que se torne uma cidade bem melhor de se viver, de se morar e até mesmo subir uma hashtag Eu amo Fortaleza é um ambiente mais familiar, um ambiente mais aconchegante, onde as famílias possam dividir as suas experiências. Eu acredito que um olhar público bem mais presente no dia a dia, um olhar público que não venha desmentir a população, mas que ele venha reconhecer que faltam algumas coisas e que algo de melhor ainda pode ser feito e que deve ser feito. Assim como toda Fortaleza, acredito que todos os bairros teve um índice de violência crescente, Mas no meu bairro, eu já considero tranquilo. Enquanto eu tenho amigos que vão ao meu bairro e dizem assim Ah não, teu bairro é muito perigoso. Fica até essa brincadeira. E eu devolvo com a mesma resposta. Não, seu bairro que é perigoso. Mas eu considero meu bairro um bairro comum de se viver. Hoje todos no meu bairro me conhecem. Sabem quem eu sou, gostam de mim. Da mesma forma, eu gosto de todos que são do meu bairro. Existe a parcela de violência, mas é uma parcela pequena. Porque onde existem pessoas de bem, a violência também existe, mas ela é reduzida. Onde reina o amor, onde reina a paz entre vizinhos, onde existe a comunhão entre famílias, também existe um ambiente bom de se viver. No meu bairro existe isso. Óbvio que não vamos descartar os furtos que acontecem. Algumas mortes que também já aconteceram. Mas isso é normal de todo o bairro. Existe ainda um certo preconceito de várias pessoas que moram na periferia. De ele morar na periferia, mas ele não fala para os outros que moram na periferia. Ou ter amigos na periferia, ter amigos em um bairro bem melhor, mas ele prefere manter contato com os que são do bairro melhor. Existe um preconceito, não generalizado, mas de boa parte, principalmente dos jovens que moram em periferia. Eu tenho orgulho de falar onde moro. Aliás, são 17 anos morando lá. Nasci, cresci, estou me criando no meu bairro. Não terei vergonha de falar que foi lá onde o meu talento foi mostrado para todo o estado. Foi de lá que eu conquistei várias coisas. E vai ser de lá que eu vou me orgulhar futuramente e dizer que passei a minha juventude. Eu adoro o meu bairro. Tenho muito preconceito com ele. E até com os amigos mesmo. Mas eu levo tudo na brincadeira. É o bairro onde eu cresci, vivi. E futuramente vou morar lá, moro atualmente. Então eu não posso negar esse bairro que eu moro, que eu vivo. E que eu procuro lazer nesse bairro e não em outros bairros. Nós falamos tanto de preconceito do branco para com o negro. Falamos tanto de preconceito do hétero para o homossexual. Nós falamos tanto de preconceito em várias situações. E nós esquecemos que muitos dos que nos rodeiam têm preconceito com o seu próprio bairro. A localidade que mora. Para mim seria muito difícil vir aqui e omitir onde eu moro. Aliás, minhas vizinhas vão estar assistindo com certeza o vídeo. Nas redes sociais eles vão ver. Por que eu vou omitir o bairro onde eu moro? Existem os pontos negativos. Mas eu tento lembrar do meu bairro e falar do meu bairro para os outros com os pontos positivos. Existe preconceito com o meu bairro, não só com as pessoas que moram, nem com os amigos. Eu estava tentando trazer internet para a minha casa. Isso é triste. Eu vou desabafar agora. E não tem rede de internet para o meu bairro. Não tem. TV a cabo também não tem. Tem para as localidades próximas ao meu bairro. Mas no meu bairro não tem sinal. Então, é um preconceito que vai além dos moradores do bairro. Eu me forço. Eu mesma me forço a escolher uma profissão. Estou passando por isso. Há uns dias estou pensando muito. Eu tenho dois caminhos. Ainda bem, né? Porque tenho amigos que têm vários. E eu tenho dois caminhos. Minha família está ligada ao comércio, ao varejo. E eles querem que eu siga esse caminho. Eles querem até meio que forçam, fazem uma lavagem comigo. E tentam dizer, não, isso aqui é bom para você. Só que eu quero direito. E sim pela questão profissional, mas também porque é algo que eu gosto. Agora eu penso no que eu vou ter para fazer no futuro. Qual a faculdade que eu vou cursar e se ela vai me trazer o prazer de ser um bom profissional. Aliás, não adianta você ir em busca de uma boa faculdade, de um bom curso ou de uma boa empresa só por conta da questão financeira. Do que adianta eu, você ou outro ter um bom salário, um bom dinheiro, se na nossa profissão nós não estaremos satisfeitos? A mesma coisa com a nossa vida pessoal. Do que adianta nós termos toda a riqueza se algo ainda nos faltar? A mesma coisa se aplica na questão profissional. Do que adianta nós termos toda a riqueza se algo ainda nos faltar?